O paulista Fernando Reis é a esperança brasileira de medalha no levantamento de peso. Campeão e recordista pan-americano na categoria acima de 105 quilos, Fernando vai para a sua segunda Olimpíada. Em Londres, 2012, Fernando levantou 400 quilos, combinados entre arremesso e arranque, mas sofreu uma lesão e terminou em 12º lugar. Agora, em 2016, Fernando Reis está treinando forte para surpreender e se tornar mais um herói olímpico brasileiro. NBR, somos todos Brasil.